Música Fundada há 28 anos, a Guarda Mirim de Ponte Nova já formou e ajudou mais de 10 mil adolescentes. Os dados são do diretor e fundador Sebastião 50. Atualmente a entidade conta com cerca de 50 adolescentes que, além de receberem aulas, são inseridos no mercado de trabalho. Para participar é preciso ter de 15 a 16 anos e estar matriculado regularmente em uma escola. Quem quiser, basta se inscrever até o próximo dia 30 de maio na sede da Guarda Mirim, localizada na rua Pernambuco, no bairro Vila Alvarenga. As inscritões estão abertas até dia 30. Depois do dia 30, nenhum mais. O adolescente tem que ter 15 anos até 16. Se tiver 14,5, eu deixo passar, porque só pode ir para as empresas com 16. Então é a oportunidade que a gente dá ao adolescente. Agora, infelizmente, é igual disse a você. Se os pais e as mães não participarem, não vão conseguir nada. São 100 vagas disponíveis, divididas para homens e mulheres. Não é cobrada a taxa de inscrição. Mas quem puder ajudar, Sebastião 50 pede para que pague um valor simbólico de 10 reais. As provas serão realizadas no dia 3 de junho. Quem puder dar uma doação de 10 reais, tudo bem. Quem não puder, eu acho que 10 reais não pesa no orçamento de qualquer família. Só o benefício que o filho dela vai ter aqui dentro. Você já pensou qual a entidade aí que o adolescente vai trabalhar? Que ele tem carteira assinada, tem seguro, tem tudo. Só que a guarda-minha tem tudo isso.